Você nos ensinou sobre o amor Nos mostrou como ser nos irmãos Mas as histórias continuam as mesmas Parece que não aprendemos a missão Você nos ensinou sobre o amor Nos mostrou como sermos irmãos Mas as histórias continuam as mesmas Parece que não aprendemos a lição É sempre um beijo que antecede a traição E no final sempre todos lavam as mãos Deus tem que aprender o que é o amor A cada dia Não deixa morrer em nós a tua poesia Todos conhecem a nossa retórica Ninguém nos vê colocar e praticar Ao ver a oportunidade surgir De lavar os pés E termos nossas mãos É sempre a morte que refresca a memória E no final E no final só nos restam lágrimas Deus tem que aprender o que é o amor A cada dia Não deixa morrer em nós a tua poesia Deus tem que aprender o que é o amor A cada dia Não deixa morrer em nós a tua poesia Será que o sacrifício valeu Só pra trazer emoções Enquanto as lágrimas cairem Irão tocar o coração Deus tem que aprender o que é o amor Deus tem que aprender o que é o amor Não deixa morrer em nós a tua poesia Não deixa morrer em nós a tua poesia Obrigado.